E ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com piseiro dominando o paredão Quando o vulcão subir Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina Carolina vai no chão Carolina Olha o suído, olha a pega, piseiro cariri, música amizade Leixas musicais e chorou Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com piseiro dominando o paredão Quando o vulcão subir Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina Carolina vai no chão Carolina Paredão MD Motos, fissorou Bota aqui pra tocar no paredão Vai lançar Voltando arrombadora, arrombando tudo Aí depressão, bebê Penas impressão, ouvindo o cegladinho Valeu, Anderson Vai no chão Alô, bebê vaqueiro, bebê irmão Saudade não mata mais machuca Eita que amor, vela da puta Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Fudeu E aí? É que a saudade faz lembrar Eu vou pra mesa de um bar Tentar fugir, te esquecer Se eu tirar de vez da minha cabeça Pega a saudade faz lembrar Eu vou pra mesa de um bar Tentar fugir, te esquecer Se eu tirar de vez da minha cabeça Quem sabe assim ó Tu quer saber O que eu vou fazer com essa saudade Vou afogar ela na Heineken Vou aforrar ela na Heineken Tu quer saber O que eu vou fazer com essa saudade Vou afogar ela na Heineken Vou afogar ela na Heineken Achei alguém pra curar minha saudade Vem morrer no Brasil Quebre a sua mamãe Tem que respeitar Amor cremosinho Vamos afogar ela na Heineken Pega a saudade faz lembrar Eu vou pra mesa de um bar Tentar fugir, te esquecer Se eu tirar de vez da minha cabeça Pega a saudade faz lembrar Eu vou pra mesa de um bar Tentar fugir, te esquecer Se eu tirar de vez da minha cabeça Tu quer saber Tu quer saber O que eu vou fazer com essa saudade Vou afogar ela na Heineken Vou afogar ela na Heineken Tu quer saber O que eu vou fazer com essa saudade Vou afogar ela na Heineken Vou afogar ela na Heineken Achei alguém pra curar minha saudade Vai no suído olha a pegada Tem que respeitar R10 Produções O seclaginho do lovinho Bora meu outro é só Alô velhinha C10 Onde C10 É nossa impressão bebê Tem que respeitar Tem que respeitar Chamar Tem que morreirãozinho quebre a sua copa Vitória, o pote, vinhos Replays, musicais O paredor já ta tocando O piseiro já tá rolando No desmantelo da bagaceira Aventa o som que ela tá dançando O paredão já tá tocando O piseiro já tá rolando No desmantelo da bagaceira Aventa o som que ela tá dançando O piseiro já tá rolando No desmantelo da bagaceira Aventa o som que ela tá dançando O paredão já tá tocando O piseiro já tá rolando No desmantelo da bagaceira Aventa o som que ela tá dançando O paredão já tá rolando Auf sanitation O paredão já tá rolando O paredão já tá rolando O paredão já tá rolando Paredão já tá rolando O paredão já tá rolando É impossível tentar esquecer Aquelas trinta e cheiro da merenda da escola A cada letra que nós canetou Até os professores ali achavam foda Uma parência meio fragilizada Era a noite quebrada desse sol nascer E minha mãe tava desempregada Com a gente agotada pra criar nós três Dos olhos caiu a chuva em pleno verão Em casa faltava até a água e chovia o sã E aí? Maior que o temporal e a fé que abita em mim O velho da Valde só em realização Maior que o temporal e a fé que abita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal e a fé que abita em mim O velho da Valde só em realização Maior que o temporal e a fé que abita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão É você viu tentar esquecer Aquela estreita e cheiro da merenda da escola A cada letra que nós canetou Até os professores ali achavam foda Uma parede quebrada desse sol nascer E minha mãe tava desempregada Com a gente agotada pra criar nós três Dos olhos caiu a chuva em pleno verão Em casa faltava até a água e chovia o sã Maior que o temporal e a fé que abita em mim O velho da Valde só em realização Maior que o temporal e a fé que abita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Pernas impressão, paredão rica do céu E chorou Alô, redenção de Chama, bebê Luz, cabiciante Sonho, filho, porra Pernas impressão, mas o sucesso não é isso aí Essa é pra tomar cachaça e se apaixonar, bebê Chama Só faz uma semana que a rede terminou Já tá postando foto bom do amor Você falava que me amava, mas me enganou Deixa eu que superar primeiro pra tu dar tosse enroada e no teu colchão É que eu ainda te amo Vai devagar com o meu coração É que eu ainda não te superei O nosso termino tá tão recente É que as tuas postagens machucam demais e me deixam doente É que eu ainda não te superei O nosso termino tá tão recente É que as tuas postagens machucam demais e me deixam doente Se você me amasse de verdade, agia diferente Repertório novo Só faz uma semana que a rede terminou Já tá postando foto bom do amor Você falava que me amava, mas me enganou Deixa eu que superar primeiro pra tu dar tosse enroada e no teu colchão É que eu ainda te amo Vai devagar com o meu coração É que eu ainda não te superei O nosso termino tá tão recente É que as tuas postagens machucam demais e me deixam doente É que eu ainda não te superei O nosso termino tá tão recente É que as tuas postagens machucam demais e me deixam doente Se você me amasse de verdade, agia diferente E se você me amasse de verdade, agia diferente E se você me amasse de verdade, agia diferente Fico olhando o tempo, vendo as horas se passar Quanto mais eu penso, saudade me dá Me dói por dentro Parece que às vezes eu saio de mim Mas no meu pensamento que eu acho que buscar Mais velho que o vento Assim que os olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando a noite te chama e chora Daria a minha vida pra te ver Assim que os olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando a noite te chama e chora Daria a minha vida pra te ver E assim meu diazão Essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar Lê, 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 lê E já me chora, daria a minha vida pra te ver Assim que os olhos pudessem ver E na minha mente só dá você Mas quando é noite, já me chora Daria a minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução do meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução do meu coração não chorar Bora tomar cachaça, baby Eu não desabar só E chorou Vem correndo se eu quebre seu papai Mas o sucesso vai sair Ela não gosta de amor Gosta de cachorrada Viciada em putaria Essa novinha é safada Vou te levar pra casa E jogar no meu colchão E vai se apaixonar na minha botada Com pressão Ela não gosta de amor Gosta de cachorrada Viciada em putaria Essa novinha é safada Vou te levar pra casa E jogar no meu colchão Vai se apaixonar na minha botada Caiu no meu papi Caiu o bagulho do sul Jornal, vai bota, 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 bota Jornal, bota, sopa, bota, bota Pare não vem gasando De escogar no meu papi Caiu, caiu o bagulho do sul Carreta desbateu Jornal, vai bota, 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 bota Jornal, bota, sopa, bota, bota Jornal Chama na pressão Pare de amante mete Pegue respeitado Ela não gosta de amor, gosta de cachorrada Viciar de putaria, essa novinha é safada Vou te levar pra casa e jogar no meu colchão Vai se apaixonar na minha botana Ela não gosta de amor, gosta de cachorrada Viciar de putaria, essa novinha é safada Vou te levar pra casa e jogar no meu colchão Vai se apaixonar na minha botana Caiu no meu papim, caiu o bagulho do sul Bota a batocada no paredão, bebê Caiu no meu papim, caiu o bagulho do sul Bota a batocada no sul Bota a batocada no paredão, bebê Bora entrar de download, tem que respeitar Tem que respeitar Bora nadir, produção Chava, bebê Bora Luiz, bora Luiz, bora Vem nos impressão, bebê Vem correndo, vim, caiu o bagulho do sul A novinha se amarrar na pegada do maloca Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Bota a batocada no paredão, vim, caiu o bagulho do sul Bota a batocada no paredão, vim, caiu o bagulho do sul Bota a batocada no paredão, vim, caiu o bagulho do sul Vem fazendo a posição, te dei aula e tu aprendeu direitinho Bota a batocada no paredão, vim, caiu o bagulho do sul Bota a batocada no paredão, vim, caiu o bagulho do sul Bota a batocada no paredão, vim, caiu o bagulho do sul Bota a batocada no paredão, vim, caiu o bagulho do sul Eu chamei ela pra sair, ela sentou e a gente foi A nossa noite tá maravilhosa, não vou prometer amor Mas se você quiser a gente fica, e se rola rolo O importante é bater aqui E se bater vontade, tu me ligue e nós resolve Vem pro meu barraco, quebra minha cama box Vai que nossa esquema vira love, love Vai que nossa esquema vira love Se bater vontade, tu me ligue e nós resolve Vem pro meu barraco, quebra minha cama box Vai que nossa esquema vira love, love Vai que nossa esquema vira love, love Chama! Pena Zipra Show Vitória, o Cote V E o Esquichão Música Vicente Eu conheci uma menina lá no app Vizinho, pense no HLG Gostosa, eu chamei ela pra sair, ela sentou e a gente foi A nossa noite tá maravilhosa, não vou prometer amor Mas se você quiser a gente fica, e se rola rolo O importante é bater aqui Se bater vontade, tu me ligue e nós resolve Vem pro meu barraco, quebra minha cama box Vai que nosso esquema vira love, love Vai que nosso esquema vira love, love Se bater vontade, tu me ligue e nós resolve Vem pro meu barraco, quebra minha cama box Vai que nosso esquema vira love, love Vai que nosso esquema vira love Céu tá rajado, tem que respeitar Coradão de japa, estourou Fala só, renas e abraçou, bebê Céu tá rajado Renas e abraçou, olha o seu rigo, olha a playa Vale dar o rigo a doce, Céu tá rajado Olha aqui cinco da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem o cavalo correndo O litro de dreja já foi o tecido Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver Olha aqui procurando área pra ligar pra ela Vendo, sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, 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 balladinho Sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Ô, vaqueiro pra sofrer E chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Lera, está em alma, devagar, garoto R10, produção Bora, Luiz Bala Bora lançar, bora lançar Que swing é esse, bebê Renanço e pressa Vem correndozinho, quebra a chama, vai Bora, trate, download E chorou O que é que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo, combina Amor E ela me chama de vida Muda a minha vida E quando a fome bate Se estude em Guaravê Até que eu vejo longe Sentei que nós combina Muito linda, ternas fotos Que os paparazzi E vagabundo também ama Vagabundo também leva por Oh, oh, oh Quem diria que o Renanzinho Laura ia falar de amor Olha, você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a mochura Te cria Mas de mento Não vou negar Não vou negar Olha, você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a mochura De cria Mas de mento Não vou negar Chama na pressão Olha, você é minha cura Já pega Volta pra tocar no varelo Chama, baby E ela me chama de vida Muda a minha vida E quando bate a fome Se estude em Guaravê Até que eu vejo longe Sentei que nós combina Muito linda Até nas fotos E os paparazite Vagabundo também ama Vagabundo também leva por Oh, oh, oh Quem diria que o Renanzinho Laura ia falar de amor Olha, você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a mochura Te cria Mas de mento Não vou negar Não vou negar Olha, você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a mochura Te cria Mas de mento Não vou negar Não vou negar Menos de pressão Tão que respeitar R10, vamos lá Chama na pressão Alô, ria, gravações Maceió, cd E hoje lembrei de você E queria te encontrar Em pouco tempo Talvez Falaria mil coisas Que o meu coração quer dizer Eu não posso guardar Só pra mim Seria o tempo Prometo Você Vai gostar Cada frase Que eu puder ouvir Será marcante Pra nós Ninguém precisa saber Em pouco tempo Saberá quanto vale Uma declaração Que só fala De amor E paixão Cada gesto Comendo Que eu Te fizer Acredite Vem do meu coração Acredite Que vem do meu coração Isso era marcante Pra nós Ninguém precisa saber Em pouco tempo Em pouco tempo Ação Saberá quanto vale Uma declaração Que só fala Que só fala De amor E paixão Cada gesto Comendo Que eu Te fizer Acredite Vem do meu coração Acredite Vem do meu coração Chama Alonel E cd Vigou atualizações Chama Paredão WS R-r-r-a-cia Tem que respeitar, tem que respeitar a paixão Quem sabe, quem sabe que é assim, ó E dona da minha cabeça, ela vem com o carnaval E toda paixão recomeça, ela é bonita, é demais Não há um porto seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença, quando ela dança Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita Toma da minha cabeça, quero tanto me enxergar Quero saciar minha sede, milhão de vezes, milhão de vezes Na força dessa beleza, que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, não te esqueça Eu digo que ela não acredita, eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita Demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita Olha o sominho, olha pra ganhar, é nas vibrações Falco da música Eu morrer assim, eu quero que abraçar, papai Pegue respeitar E pra lua, em barход, pra bater no parede E você em silêncio chama o meu nome, dá pra ver no celular que eu só disse opportunity Me manda um mensagem, tu logo responde Eu sei que tá querendo, também tô afim Esse desejo doido que tá me matando Me dá só uma chance pra eu te provar Vou te pegar de jeito, daquele jeitinho Gostezinho, safadinho, vou te apaixonar É só botar com carinho até de manhã Gemendo bem baixinho e me pede mais É só botar com carinho até de manhã Tu gemendo bem baixinho e me pede mais Vai, 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 vai E não se pressa, e talo o implorador Chama na pressa, tem que respeitar Pra bater forte no seu paredão Você em silêncio chama o meu nome Dá pra ver no seu olhar que eu sou desiludir Eu te mando um mensagem, tu logo responde Eu sei que tá querendo, também tô afim Esse desejo doido que tá me matando Me dá só uma chance pra eu te provar Vou te pegar de jeito, daquele jeitinho Gostezinho, safadinho, vou te apaixonar É só botar com carinho até de manhã Ah, tu gemendo bem baixinho e me pede mais É só botar com carinho até de manhã Ah, tu gemendo bem baixinho e me pede mais Pra bater forte no seu paredão E serão E talo o implorador E rei as impressão E hoje eu vou sair e não quero nem saber Se está sábado e domingo se bora pra te priver Vai rolar bagaceira, não para em casa não Chega canalvinha, vem subir no meu botão E hoje eu vou sair e não quero nem saber Se está sábado e domingo se bora pra te priver Vai rolar bagaceira, não para em casa não Chega canalvinha, vem subir no meu botão Felipe Beat, qual é, Renanzinho? Qual é, vai me levar de hotelzinho na sua chisaria? Felipe Beat, qual é, Renanzinho? Qual é, vai me levar de hotelzinho na sua chisaria? Vai, bota, 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 bota tudo em mim Vai, bota, 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 bota tudo em mim Felipe Beat, qual é, Renanzinho? Qual é, vai me levar de hotelzinho na sua chisaria? E hoje eu vou sair e não quero nem saber Se está sábado e domingo se bora pra sempre ver Vai rolar bagaceira, não pare em casa não Chega com a novinha, vem subir no meu botão E hoje eu vou sair e não quero nem saber Se está sábado e domingo se bora pra sempre ver Vai rolar bagaceira, não pare em casa não Chega com a novinha, vem subir no meu botão Felipe Beat, qual é? Renanzinho, qual é? Vai me levar de hotelzinho na sua xiaia Felipe Beat, qual é? Renanzinho, qual é? Vai me levar de hotelzinho na sua xiaia Vai bota, 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 bota tudo em mim Vai bota, 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 bota tudo em mim Felipe Beat, qual é? Renanzinho, qual é? Vai me levar de hotelzinho na sua xiaia Eu! 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 Eu Essa é pra tomar cachaça e arrastar o chifre no chão Quem sabe que eu nasci, ó Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam, com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tratador, ele foi bonito demais Mas eu já estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só E aí? Eu sei que ladinho do Lobinho Chama-me, vem R10, quando sonha Eu tive um amor O amor tão bonito Daqueles que matam, com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tratador Tratador E foi bonito demais Mas eu já estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Mas eu vou garante O meu filo que macho Chama, baby Tem q me respeitar Tem q m me respeitar Renas & Brasca Paredão, creme e terra Chama Bueno dá para tocar no Paredão babá Quameavi Para né prep Vou dar todo oم Boa néацион Vem correndozinho, cabra é seu papai Tem que respeitar, tem que respeitar Alô, dever do paredão E Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a sessão Vai tarde, putaria, vai tarde de coração Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a sessão Metade putaria, metade coração Tem uma cara de quem vai ficar da minha vida No seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Olha o swing aí! Tem uma cara de quem vai ficar da minha vida No seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, 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 eu só entro Olha o swing, olha a pegada Alô, Ivan, o rei dos acessórios E Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a sessão Vai tarde, putaria, vai tarde, coração E Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a sessão Metade putaria, metade coração Tem uma cara de quem vai ficar da minha vida No seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, 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 eu só entro Tem uma cara de quem vai ficar da minha vida No seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, 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 eu só entro Chorou É nos impressão Olha o seu língua já pegado Bora, Léo Gordinho O Gordinho paredão E chorou Longo e C10 Alô, velhinha C10 E chorou Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá E chorou Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar Vou me entregar Seu sorriso é o que eu preciso E quando o sol raiar Venha me encontrar A farra começou E o piseiro vai rolar O São João chegou Pode vir pra cá Vou botar lenha na fogueira E chama a gata pra dançar Aumenta o paredão E eu desce o rabetão Quando eu tocar o piseiro Ela desce até o chão Novinha, só fadinha Tá perdendo a linha Eu vem correndozinho Que é farra todo dia Chorou, meu papai Alô, Felipe, do beat E chorou Jorguem em C10 E quando o sol raiar Venha me encontrar A farra começou E o piseiro vai rolar O São João chegou Pode vir pra cá Bota lenha na fogueira E chama a gata pra dançar Aumenta o paredão Eu desce o rabetão Quando eu tocar o piseiro Ela desce até o chão Novinha, só fadinha Vou tá perdendo a linha Eu vem correndozinho Que é farra todo dia Isso é do piseiro Piseiro Cariri Chama Minuto da música Alô, Romildo Júnior E chorou Menos impressão, papai Tô de novo bebendo Coração tá doendo Tá chorando, sofrendo Porque quer Você sempre se entrega A quem nunca enxerga Mulherão da porra Que tu é Ah, se você deixar Eu vou te amar Como ninguém amar Te amo Custa nada Tenta É só tu me dar Um tiquinho do seu amor Tenta eu Tenta eu Tenta eu Tenta eu Tu já deu tanta chance Pra quem não mereceu Tenta eu Tenta eu Tenta eu Tenta eu Tu só tá sofrendo Porque não me escolheu Tenta eu Tenta eu Tenta eu Tenta eu Tu já deu tanta chance Pra quem não mereceu Tenta eu Tenta eu Tenta eu Tenta eu Tu só tá sofrendo Porque não me escolheu Olha o swing Olha a pegada Menos impressão Menos impressão Ai, baby Tá de novo bebendo Coração tá doendo Tá chorando, sofrendo Porque quer Você sempre se entrega A quem nunca enxerga O melhorão da porra Que tu é Ah, se você deixar Eu vou te amar Como ninguém amar Te amo Custa nada Tenta É só tu me dar Um tiquinho Do seu amor Tenta eu Tenta eu Tenta eu Tenta eu Tu já deu tanta chance Pra quem não mereceu Tenta eu Tenta eu Tenta eu Tenta eu Tu só tá sofrendo Porque não me escolheu Tenta eu Tenta eu Tenta eu Tenta eu Tu já deu tanta chance Pra quem não mereceu Tenta eu Tenta eu Tenta eu Tenta eu Tu só tá sofrendo Porque não me escolheu Tem que respeitar Tem que respeitar A pressão Eu não sou impressão Ah, ah Eu venciero Vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Paria com mais de mim Ver os velhos Atira de granadeira E a moçada no terreiro Atira fogo sem fuzil Eu esse ano Vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Paria com mais de mim Ver os velhos Atira de granadeira E a moçada no terreiro Atira fogo sem fuzil E a menina da brincadeira E a menina dá brincadeira, né? Pomão e café Sempre na mesa E as moreninhas Pra servir com alegria Quando for no outro dia Tem que mexer Pra dançar pelo amor de Deus E a moçada no terreiro Vai Quem sobe dança Quem não sobe Só balança Quem chorou Bota pra tocar no paredão E aí Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Olha tem uma fogueirinha No meu coração Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha No meu coração Vamos a botequinha Proza que fica melhor Tomar um azioz e cair dentro do forró Curtiram a resseca No teu colo está seguro Sem contar com os beijinhos No cantinho lá do muro Tem boi na linha Tem, tem, tem Tem que mexer O caninho é de Eu sou teu bem Tem boi na linha Tem, tem, tem Tem que mexer O caninho é de Eu sou teu bem Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Olha tem uma fogueirinha No meu coração Esquenta a moreninha Esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha No meu coração No secadinho No meu olho É só Gama, baby Bora, meu louvinho R10, rodoções É o atalho E a onda é sem tirar o dinheiro Do bebê Vê nos ingressar Com a nossa Com a nossa E quantos alfinhos e os olhos eram de fim E quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram invernos e os outros eram verão Quantos caindo ciclo no colo da minha mão Chama Chama Com o olho cego O olho cego aqui é procurar por um Por um Cantando o tempo sacói a cabeleira A trança tudo a vermelha Com o olho cego aqui é procurar por um Tchau, amigas Tchau, amigas Tchau, amigas Tchau, amigas Tchau, amigas Tchau, amigas Tchau, amigas